Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, modo carreira no Santos no Soccer Manager 2022, nosso décimo primeiro episódio, se não me engano, né? Então, nesse episódio a gente vai fazer vários partidos e eu já mostro o calendário, beleza? Então eu não tenho muita ideia formada sobre o que pode ser, né? Mas então, primeiramente, antes de tudo, eu vou mostrar o calendário aqui pra vocês, pra mostrar os jogos que a gente vai fazer. Beleza? Galera, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a partida aqui contra o Bahia, no Brasileirão. Daí a gente vai contra o Boca Juniors da Libertadores, estreia. Daí contra o Bragantino, contra o Corinthians, União La Calera, Luminense e Cuiabá, beleza galera? Então, esses foram seus jogos. Mas sem enrolação, bora lá pro primeiro jogo desse episódio que é contra o Bahia, beleza? Então, mexe no time. É isso aí galera, eu acho que o time tá bom desse jeito. Deixa eu... Hum... Aí. Então, deixa eu só colocar o João Paulo aqui no lugar do Gaston Jimenez. É isso aí. Bora lá então contra o Bahia. Que isso galera? Meu Deus, 6x0. Que isso? Isso aí pode ter chance até de estar no título, hein? Possivelmente seja até ver por isso aqui, porque... 15 finalizações no gol, quase 30 sim. 6x0, 3 do Ricardo Goulart, 2 do Toró e 1 do Pedro Rocha. Amassamos o Bahia aqui na Vila Belmiro. Bom, galera. Tudo bom, galera? Vamos lá pro próximo jogo. Eu conto Bocazinha. Lá na Vila Belmiro, beleza? Então, a gente tem chance de vitória, com certeza. O jogo mostra o meu time, peraí. E aí, galera, é isso aí. Se vocês não falam no lugar do Gaston Jimenez, eu... Na Bocazão ali, o Renier e o Toró ali. E eu coloquei assim, ó. Troquei de lugar, coloquei ali e os Lucas Braga ali. E isso aí. Não deve entender nada, mas vocês não entenderam. Então, bora lá pra parte do Campo Bocazinha. Beleza, galera. Fim de jogo. O Santos 1, Bocazinha 0. Com o gol do Léo Batistão aí. Aos 23 minutos. Eu fiz várias alterações, como vocês podem ver aí. Né? Então, assim... Daí o Milton Leite foi o melhor do jogo. E é isso aí, galera. Então... E eles tiveram muito mais finalização que a gente. Então, foi meio que sorte a gente ter vencido, assim. Mas, então, sem enrolação. Eu também nem soube que era tão próximo assim a sua arquita. Mas, enfim... Bora lá, então. Contra o Bragantino no Brasileirão. Depois de algumas jogadas aqui, eu vou mostrar o Brasileirão pra vocês. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu colocar o time aqui. Calma aí. Então, galera. É isso aí. Bora lá, então. Contra o Bragantino. Lá no Nabiabi Xedid. Estádio deles. A gente não sentiu medo não. A gente vai pra cima. Então, galera. É isso aí. Fim de jogo. Bragantino 1. A gente já perdeu várias vezes pra eles, né? Vamos só dar uma olhada aqui primeiro, né? Então, assim... O jornal o dia lá. E daí, antes do partido ali, o Leite vai ser um homem-chave. Isso aí não importa. Mas o técnico do Corinthians foi citado como... Eles têm uma equipe ótima e teremos que tentar buscar os melhores resultados, assim. Alguma coisa assim, né? Então, eu não prestei muita atenção, mas já pulei se eu queria, né? Mas, enfim. Eita. Eu vou arrumar o time. Acho que isso aí já tá bom. Bora lá, então. Beleza, galera. Fim de jogo. Santos 1. Corinthians 2. Meio tenso, mas, né? A gente poderia ter conseguido um resultado um pouco melhor aqui na Vila Belmiro. Tipo um empate, assim, e tal. Mas, também contra o Corinthians lá em casa. Mas, mesmo assim, contra o Corinthians é tenso. E, além do mais, que o Pedro Rocha foi expulso aos 15 minutos. Então, um a menos, né? Mas, daí, o Reinier fez o gol pra gente, aos 38. O Juliano, aos 57. E o Renato Augusto, aos 72, fez o gol, né? Pra eles. E virou. Mas, tá de boa. Tá de boa. Bom, galera. Então, assim. O Flamengo tem primeiro. O Palmeiras, segundo. O Atlético Mineiro, terceiro. O Fluminense, quarto. O São Paulo, quinto. O Internacional, sexto. O Cruzeiro, sétimo. O Corinthians, o oitavo. O Ceará, em nono. O Atlético Uniense, em décimo primeiro. O Atlético Paranaense, em décimo primeiro. E a gente tem décimo segundo. Um pouquinho tenso, mas é porque é o seguinte. A gente, a gente tá com oito gols de saldo, então tá de boa. E a gente também tá com oito pontos. Então, se a gente vencer por causa do saldo de gols, assim, né? A gente vai lá pra sexto. É. O lugar do Internacional, né? Tá ligado, mano? Então, assim. A gente tá tranquilo, acho, pra gente. E galera, é o seguinte. Vocês podem, é... Achei que eu tô abusando desse negócio de empréstimo, mas é porque, assim. O Caio Jorge, ele foi considerado, acho que talvez uma das melhores revelações do Santos nesses últimos três anos aí, né? O cara vai... Jogou muito, daí foi contratado pela Juventus e que ele tá listado pra empréstimo, então. E ele falta 15 meses de contrato e talvez daí pra substituir o Ricardo Goulart, que ele já tem 31, 30 anos por aí. Então, é o seguinte. Eu vou pegar ele por empréstimo aqui, o Caio Jorge, pra ver daí, quem sabe no futuro, porque ele já se entrou usando com a equipe, alguma coisa assim, pra daí ele já pegar a experiência aqui no time de novo, né? Então, eu vou pegar ele por empréstimo aqui com... Acho que não vai ser compulsão de compra, não. Então, vai ser muito aqui. 4 de novembro de 2023, até a quarta temporada. Entendeu? Então, tá de boa. Mas, então, de qualquer jeito, sem enrolação, bora lá pra partida contra o Nyon La Calera, lá do Chile, se não me engano. Então, é... Deixa eu colocar aqui o... O Pedro Rocha. Como é ele? Eu faço... Eu vou colocar sim. Beleza. Então, bora lá no... O Nyon La Calera, lá no Chile, lá no Nicolás... Chá... Calma. Chá Juan. Entendo. Bora lá. Meu Deus. Eu não tenho palavras. Mano, você... Não. Meu Deus do céu. Olha isso. Seis a cinco pro Santos. Onze gols. Onze gols. Mano, que doideira. Velho, eu não tenho palavras. Mano, foi onze gols com só, entre aspas, trinta e uma finalizações. É pouco pra onze gols. Daí, tava um a um, primeiro tempo só, normal. Só que daí, de repente, começou uma chuva de gols. Tipo assim, chuva mesmo. Tipo, começou a brotar gol do nada. Daí, o Vargas fez três gols pra ele. Pra eles, né? Daí, o Viltias fez os cinquenta e oito de pênalti. Daí, o Orejuelana. Ou não, é o Orelhana, na verdade. Não, tô com o Orejuelana. Daí, aos noventa e um. Daí, o Léo Batistão, aos quarenta e um. O Ricardo Goulart fez três, aos cinquenta e quatro. Cinquenta e sete, oitenta e quatro. Pedro Rocha, aos oitenta e um. E Toró, aos oito e noventa e um. Que isso? Mas, galera, bora lá pro próximo jogo contra o Fluminense. Penúltimo jogo desse vídeo, né? Lá no Maracanã. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Porque, pela minha experiência aqui, eu acho que já deve estar com uns dez minutos. Uns vinte minutos sem cortar nada, né? Bora lá. Beleza, galera. Fim de jogo. Fluminense, três, Santos, um. Perdeu, mas um bom começo aí pro Caio Jorge, né? Perdeu, mas ele pelo menos fez um gol. Tá, né? Tá bom. Daí, o Ângelo Hernandes, aos vinte e nove, fez pra eles, né? Empatando o jogo. Daí, o Casares, aos setenta e aos noventa e um. Ele vai se casar. Ele fez o gol. Então, meio tenso, mas tá de boa. Tá de boa. Mas, então, bora lá pra última partida desse vídeo, que é contra o Cuiabá, lá no Brasileirão. Obviamente, né? Mas, então, bora lá. O último desse vídeo, então. Beleza, galera. Fim de jogo. Santos, dois, Cuiabá, um. Com gol do Ricardo Goulart, aos cinquenta e um. E do João Paulo, aos setenta. E aí, pra eles, foi o Iago, aos setenta e sete, que fez gol de honra, aí, né? E o Ricardo Goulart foi o melhor do jogo, e pá. Nossa, ele tá há um mês de completar trinta e um, né? Contratei ele com vinte e nove. Tempo fácil, galera. Tempo fácil. Mas, então, galera, esse foi o vídeo, ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai ter, provavelmente, acho que a gente vai encerrar a Libertadores, a fase de grupos, né? Da Libertadores, aliás. Então, seguinte, eu vou tentar fazer uma quantidade um pouco menor dos jogos, assim, pra gente ver o que a gente faz. Mas, então, esse foi o vídeo, ficando por aqui, e falow! Tchau, 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 tchau.